Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Tua Presença do cantor Paulo Neto, ok? Antes da gente ir para o tutorial, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações do canal, tá bom? Também não esquece de comentar aí embaixo, tá bom? Seu comentário é importante para o canal, ok? Vamos lá então? Bom, música em Fá Sustenido, tá? Ok, e vamos para os acordes logo, né? Introdução, super fácil, tá? E essa aqui vai dar para passar o módulo, o módulo, módulo é brabo, o módulo facilitado também, tá? Introdução a um acorde, né? Fá Sustenido, então você vai fazer aqui, ó Ó, que suave Só isso, tá vendo? Para quem tiver um pouquinho mais aí de De experiência Aí na experiência no teclado, vai poder fazer oitavada aqui, ó Beleza? Então eu vou passar para vocês, tá? Vamos passar primeiro esse aqui mais difícil Você vai fazer o baixo aqui em Fá Sustenido, tá? Você vai começar aqui no Lá Sustenido, ó No Sol Sustenido, no Sol Sustenido, ó Lá Sustenido Sol Sustenido Fá Sustenido, tá vendo? Bem devagarzinho, ó Tá? Duas vezes, vai ficar Ok? Facilitado, tá? Você vai poder fazer O baixo aqui E Fá Sustenido, você vai fazer aqui, ó Beleza? E já vou adiantar Se você quiser tocar essa música em Sol, tá? Eu não vou fazer o tutorial em Sol, tá? Mas a introdução em Sol vai ser Só subir tudo meio tom, ó Tá vendo que fácil? Então, ó Se for em Sol Para quem quiser tocar em Sol É Lá Si Lá Sol Aí de novo Lá Si Lá Sol, tá? E pode ser que alguém queira tocar em Fá, né? Em Fá vai ser Sol Lá Sol Fá Sol Lá Sol Fá Beleza? Vamos lá, então Pegou a introdução É... Eu tô usando aqui um piano aqui com pad, né? Vocês já perceberam, né? Então, assim Essa música basicamente só segura o acorde, tá? Mas aí depois você pode fazer mais algumas coisas Como eu tô usando o piano com pad Eu vou mais segurar É até bom pra eu ir falando os acordes, tá? Então vai começar Fá sustenido Fá sustenido com Lá sustenido Tá? Si Beleza? Aí volta pro Fá sustenido Tá? Fá sustenido com Lá sustenido Si Tá? Aí vem Si Dó sustenido Ré sustenido Ok? É... Eu vou fazer essa parte toda Depois É... Dó sustenido Si Aí vem Ré sustenido menor Dó sustenido E Si Tá? Olha, gente É... Literalmente Essa aqui eu não sei cantar Vou sair embrumando aqui, tá? Então, ó Caiu no Fá sustenido, ó Entre na 4 Nossa Feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Beleza? Aí resta aí de novo Sinta a glória do Pai Tá? Então Essa primeira parte é isso Tá bom? É... Bem simplesinho Tá? Como eu tô usando esse piano com pad Fica muito mais fácil de tocar, né? Segunda parte Fá sustenido Fá sustenido com Lá sustenido Si Fá sustenido de novo Fá sustenido com Lá sustenido Si Aí vem Si Dó sustenido Ré sustenido menor Dó sustenido Ou... É... Dó sustenido Si Tá vendo? É tanto sustenido Dó sustenido Ré sustenido menor Dó sustenido Si Até aqui Tá? Vou tentar cantar aqui Vamos lá Não se detenham Se as lágrimas voarem E as batidas do seu coração acelerarem É ele mexendo No secreto da gente No lugar que ninguém No lugar que ninguém conhece Não conhece Não sei cantar Mas ele viu E sabe Curar Tá vendo? Não sei cantar a música Dó sustenido Ele viu E sabe O remédio Pra curar Toda ferida Até aqui Tá? Parou É... William Eu não tenho piano com pad É... Eu tô usando aqui Uma livraria no contact Tá? Você sabe que normalmente Eu não uso contact Mas hoje eu tô usando Aqui nesse tutorial Tá? É... Isso aqui é um piano da Nord Tá? Com pad Ok? É... Essa livraria Eu vou disponibilizar Pra venda Tá? É... Daqui a alguns dias Tá bom? E aí eu vou deixar um link Aí na descrição Aí Pra quem quiser mais informação Quem usa contact Quiser esses timbres Vai ter mais informações Aí depois também Eu vou lançar um review Desses timbres Tá bom? Vamos continuar então É... Eu vou só dar uma repassada Nos acordes até aqui Tá? Vou falando a letra Depois a gente vai pra segunda parte Vamos lá? Entre no quarto Feche a porta Chegou a hora De falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória Sinta a glória De Deus Aí agora resto Temido menor de novo Sinta a glória Do Pai Beleza? Vai seguir os acordes na tela Não se detenha Não se detenha Se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração Acelerarem É ele mexendo No secreto da gente O lugar Que ninguém conhece Mas ele viu Eu não sei cantar essa parte E sabe Curar Ele viu E sabe O remédio pra curar Toda ferida Ok? Até aqui Daqui Vem a outra parte Tá? Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Deixa eu olhar a letra aqui Tua presença É o meu remédio Jesus Não quero nem ouro Nem prata Só quero que cuide de mim Eita Eita Já é Que presença é essa? Presença que veste Confronta Com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio Não, minha gente Sente Jesus Que a Não Que eu perca dinheiro Eu perco amigos Só não quero perder Tua presença Gente do céu Que letra difícil de cantar É Vamos pegar essa parte aqui, tá? Você deve estar se perguntando Ah, William Mas eu vou tocar assim Só segurando o acorde Gente É Eu já vou passar já Aqui essa Eu vou passar Primeira uma parte aqui Dos acordes Para a gente Pensar um pouquinho Vamos lá Primeiro acorde Fá sustenido Tá? Aí vai vir Esse outro acorde aqui Esse acorde Ele é um problema Porque se eu coloco A cifra em Sol bemol Tá? Fica fácil Esse acorde aqui É um ré bemol Com baixinho em fá Tá? Só que na tonalidade Sol bemol Não tem si Tem dó bemol Então vai dar um problema aí Que muita gente A gente não acredita que existe Né? Dó bemol Apesar de existir Porém Se eu coloco a cifra Em fá sustenido Que é o correto aqui Esse acorde Deveria ser um dó sustenido Com baixo Em Mi sustenido Tá? Só que se eu escrevo Esse acorde Muita gente também Não vai entender Então eu coloco aí Dó sustenido Com baixo em fá Tá? É errado também Tá bom? Só que assim Fica fácil de ler E fácil de entender Tá? Então você Chato de plantão Né? Que vai nos comentários Mi 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 Ele escreveu Dó sustenido Com baixo em fá Porque ele não fez a música Em sal bemol É pra você Essa parte Tá bom? Eu não fiz Porque fica Fácil de ler Tá? A pessoa vai ver Dó sustenido Com baixo em fá Ela vai fazer Dó sustenido E vai fazer O baixo em fá Tá bom? Então tirando aqui Essa dúvida Tá bom? Então por questões De facilidade de leitura Eu vou usar Dó sustenido Com baixo em fá Vamos lá então agora? Agora sim Jesus Fá Tua presença É o que eu mais Quero Jesus Jesus, né? Esse quero vai ser Dó sustenido Com baixo em fá Ok? Tua presença É o meu Só sustenido menor Remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Só quero Fá sustenido Com baixo em lá Sustenido Tá? Que cuides de mim Si E aí tem um Eita Aqui, né? Continuando Que presença É essa Fá sustenido Presença Que mexe Confronta Com tudo Aqui dentro Da Gente Tá? No gente Vai ser Dó sustenido Com baixo em fá Beleza? Que causa Que causa Repio na alma E a gente É E a gente Sente Sente Jesus Tá? Só sustenido menor Que eu perca dinheiro E perca amigos Fá sustenido Com baixo em lá Sustenido Só não quero perder Si Tua presença Até aqui Tá? É William Eu não quero usar Um piano parado Você vai poder tocar Aqui a pulsação Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero Ouro nem prata Só quero Que cuides de mim Eita Beleza? Muito simples William Aí se você quer Uma coisa mais complexa Você tem que entrar no curso Não tem jeito Porque aí lá Eu vou te ensinar Jesus É Cadê? Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Não quero Nem ouro Nem prata Só quero Que cuides de mim Essas paradas Eu só ensino Dentro do curso Tá? Então assim Não adianta Que eu não vou colocar Esse tipo de material No YouTube Por respeito aos alunos Tá? Então lá Você vai encontrar Esse tipo de material Tá? Até mostrando também Como é que usa a escala Né? Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Ararararararararararararararararará Acorde Melodes, né? Tá? Então, assim, o curso é voltado para essa ideia de dedilhado aqui, de arranjo, tá? Então, se você quer dedilhar, tá? Quer desvendar aí todo o mistério do dedilhado aí, entra no curso. Vamos continuar. Então, vamos terminar essa parte, né? E tem o cara do pão passando, ó, escuta. É, eu começar a gravar, ele passa vendendo pão. Uma bênção. É, onde que eu parei? Na última parte, tá? Que eu perca amigos, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Agora vai vir, Fá sustenido, tua presença, tua presença, tua presença. É, aqui um Dó sustenido com baixo em Fá. Tua presença. Sol sustenido menor. E um Si, tá? Daqui, volta. E aí acaba a música com a introdução super suave, tá? Depois que canta tudo. Jesus. Aí na hora que chegar no finalzinho, termina na introdução. Termina aqui, né? Aí o pão faz. Tá? Ó, então fica. Tá? Isso pode terminar em Fá. Tá? Fica suave, tá? Falei Fá, mas é Fá sustenido, tá? Fica suave pra tocar, beleza? Então, a cifra está na descrição do vídeo, tá bom? Então assim, não esquece então, tá? Se quiser ser aluno e aprender e parar de depender dos meus vídeos no YouTube, entra no curso, tá? Que eu vou te ensinar como tocar efetivamente, tá bom? Se você quiser o timbre que eu tô usando aqui, tá? Vou mostrar pra vocês a carinha aí, né? Da livraria no contact aí, tá vendo? Se você quiser esse timbre, tem um link aí, tá? Que eu vou deixar na descrição pra você ter mais informações em como adquirir, tá? Esse timbre aí que eu vou lançar pra contact aí daqui a alguns dias, tá bom? É isso aí, não esquece então, tá? De deixar o seu comentário, de curtir aí, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau, gente!